E aí pessoal, beleza? Beleza? E quem tá falando aqui é o Paulinho trazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, eu estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui de Heróis Então se você já gosta, mano, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você seja novo, tá bom? Seguinte, gente, ó, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série, mano Tá passando cardizinho aqui em cima, vai aí e assiste que tem um episódio muito da hora Que foi onde eu consegui fazer aqui, ó, a nossa armadura muito zica do Homem-Aranha, né? Aliás, eu até já utilizei ele, né? A armadura no caso, né? Ela, vamos dizer assim, a nossa armadura Pra batalhar contra outro carinha que era esse aqui Que eu, né, peguei a recompensa dele e consegui a cabeça dele e também peguei o outro machado Então, mano, vai lá e assiste que foi faciezão, mano Foi tipo dois tapas e eu consegui ganhar do bicho Então, mano, vai lá e assiste É, Stanzinho, a gente tem que ver, a gente tem que ver Mas se liga, Stanzinho, olha só que louco que essa armadura é, mano Principalmente, mano, será o olho, velho Olha que olho brabo, olha que, tá vendo? É da hora mesmo, ó, acho que o design dela é muito zica Nossa, né, é muito louco, olha aqui Olha as costas dela aqui, ó, muito perfeito, velho Certinho, hein? Perfeito mesmo Mano, muito, muito da hora Mas é aí que tá, Stanzinho Hoje eu estou aqui, chamei você aqui, no caso Pra gente fazer uma batalha, né Simplesmente, eu adicionei esse mod aqui, Stanzinho, ó Que é o Hero Switch Simplesmente, nesse mod aqui Ah, o Stanzinho ativou o rolê de novo, né Ô, Stampe Lando Que isso, que isso Ó, nesse mod aqui, meio que tem outros tipos de heróis, né E a galera tava pedindo pra mim fazer uma batalha entre a Capitão Marvel e o Thor, né Vem cá pra você ver Se liga só, eu consegui o Thor, mas não foi o Thor do mod aqui da armadura que eu tô agora, entendeu Foi dessa nova coisa Ó, se liga aqui Hoje a gente vai fazer essa batalha, ó Capitão Marvel Tá aqui, ó Capitão Marvel bolada, zica do pântano E também tem aqui o nosso amigo Thor Sabe uma outra coisa que eu tava pensando em fazer? Caraca, você tá vibrando ainda, tio Tá vendo que zica? Nossa, cara Nossa, o que que é isso? Tá, uma outra batalha que eu tava pensando em fazer também, galera Comenta aqui se vocês querem, mano Dá pra gente fazer o quê? A nossa Mark 5 Cadê minha Mark 5? Aqui, ó Minha Mark 5, entendeu? A do... Ou então, sei lá Eu posso fazer a Mark 7, eu não sei Ah, e esse Thor aqui? Esse Thor de narizinho aqui Então, estamos aí que tá Ele é muito forte, véi Posso pegar? Posso pegar? Pode, pega aí, pega aí Ah, acho que você não consegue, né É minha, hein E essa daqui, ela é O quê, né? Ah, tchonchei Tchonchori Tchonchori Uma vassoura Nossa senhora Mas, gente, é o seguinte, ó Aí eu tava pensando em fazer a batalha do Homem... Ai... O Homem de Ferro Versus o Máquina de Combate Que tem aqui, ó Se liga só, cadê? Cadê a Máquina de Combate? Máquina de Combate? Ó, deixa eu ver esse card aí Calma aí, só um minuto Já mostro Calma aí Cadê? Não, é pra cá, velho Aqui é só de si Máquina de... Aqui, ó O War Machine A Máquina de Combate Versus o Homem... O Homem de Ferro Meu Deus do céu Qual é que não sai aqui, ó O que vocês acham? Comenta aqui Eu acho que seria uma batalha da hora Pra gente fazer também Já que os dois é amigo, né E, tipo, praticamente é a mesma armadura dos dois, né Ia ser louco demais Aí, Sanzinho Olha aí, parceiro Olha aí, porque eu vou utilizar aqui, ó O nosso Thor Ah, que da hora Que diferente Nossa, poderoso o Thor Já tô sentindo o poder aqui, ó Já tô sentindo o poder Tá tremendo aqui porque... Nossa, tô recebendo o poder Nossa Ô, Zaza, você ficou cabeludo? Você não tava careca? Aqui, ó Toma Que careca, rapaz, tá louco Ó Você tava careca, pô Tava não Olha aqui, olha aqui Clica aqui na Capitão Marvel Vê se você consegue pegar ela Shift Não consegue? Não, não consigo Ah, mano, pera aí, então Pega aqui, ó Coloca ela aí Oi? Colocar o quê? Ali, ó, Capitão Marvel Rápido Não, eu quero ver Vai Droga Tá, qualquer coisa eu sou a Capitão Marvel Não tem problema Ele é forte também Nossa Olha que teu pezinho Apareceu até uma mensagem ali, ó Vingadores Assembler Acho que apareceu Que louco Vai, Sanzinho Vamos deitar aqui pra dormir Já acorda Já faz essa batalha épica Da hora demais Uma outra coisa que eu quero ver Mas não mostra nenhum poder meu, Paulinho Oi? Não mostra nenhum poder meu ali É, então Mas é porque é de outro mod, Mula Vem cá Ah, sim Tá Aperta os... Ah, pior que você vai ter que configurar Aperta ESC aí, ó Controles E vai lá no... Aqui, ó Hero Switch Lá, tá ligado? Hero Switch Aham Enquanto isso Eu vou fazer uma parada aqui Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tem que estar com o martelo na mão, né? Tá, tem que estar com o martelo na mão Eu vou vir aqui, galera Que eu queria fazer um teste rapidão Pra ver se eu meio que consigo encontrar Aquele lugar que a gente acha que talvez Esteja aquele... Aqui, achei, achei Aqui, ó Eu acho, galera Que aquele morcegão Ele tá por aqui, mano Então eu quero ver Porque se eu achar Filhão Vai ser louco Se eu achar ele Vai ser louco Vai ser uma batalha loucona E vai ser... Ah, é outra dungeon aqui Pelo jeito não é aqui não, Stan Que ele tá Onde que ele tá? Então, eu não sei A gente vai ter que dar um jeito de encontrar ele Mas eu quero ver uma coisa aqui, ó Se é uma outra dungeon Pode significar Que tenha Mais partes aqui, né? Tá, pega Mais daquele... Joia do infinito, sabe? Uhum Ô, mas eu queria falar Eu não gostei da Capitão Marvel, não Achei muito fraquinha, viu? Então, Stan Eu não sei se ele é forte, velho Você quer ir com o Thor? Já que você tá chorando Não, não, não Eu vou com essa Não, não Tá chorando Você vai com o Thor agora também Eu vou te dar um box Não, não Eu não vou com o Thor não É que eu achei estranho O mod dessa versão, entendeu? É, então Ele é meio estranho Tipo, por exemplo O Thor, o Thor joga raio Ele é o deus do trovão Que é muito louco Eu não consigo jogar raio Na hora que eu quero É, tipo, espontânea vontade dele Tá falando sério? Uhum Ah, é porque esse mod Ele tá desatualizado Não, 710, né? Só não dos dois É, eu acho que é Eu não sei Não faço a mínima ideia É porque o mod principal Nosso de herói, gente É na versão 1 1.710, né? Entendeu? Então por esse motivo Que a gente tá tendo que usar o outro Cadê meu martelo, velho? Ai, meu martelo aqui Eu achei Vou tirar o TP Que eu me perdi Que eu não sei pra qual lado Que eu tô Tá, um TP aqui Estãozinho Já viu os poderes aí Que consegue soltar, Estão? Já, já vi Você fica super rápido E consegue jogar um Um rato frio Ou um rato fly Exatamente Uma bolinha de gude aqui Uma bolinha de gude Exato, meu parceiro Então vamos lá, ó Batalha épica Aqui, ó Vocês estavam pedindo Pra eu fazer bastante batalha Então vai ter essa batalha Que a gente Tanto vocês queriam Aguenta aí Deixa eu só mudar aqui Eu não pede três Que eu vou ficar Spamando essa habilidade em você Ai, eu vou ficar Ai, 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 ai Ai, ai Não posso perder pra você, Bonho Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Você é easy Nunca ganhou de mim No PVP E quer Quer dar uma dessa Era Caraca Que foi? Nada não Nossa, eu opi pra caramba Esse negócio E aí, bora vim cá Vem, vem Vai, bora Um, dois, três Calma, nem Góia esse cara, mano Vai Um, dois, três E Bora, fi Bora, bora, bora Tchum Vem pra mim Vem martelinho Vem martelinho Vem martelinho Papai Vem, papai Eu sou tipo flash, cara Que isso, tá Não valeu Não valeu O cara tem uma marreta Com 500 Ah, não Eu desanimei agora Aqui Legal, interessante Mas que palhaçada é essa, Paulinho? Você me chama pra brigar Pra me dar um hit, né? Eu pensei que Eu pensei que ela ia Tancar muito, velho Deixa eu fazer um teste aqui em você Não tapa aí Não tapa aí Quanto que eu arranco de você? Não, você arranca muito Muito Vem, vamos na mãozinha Eu e você Ah, mano Caraca, desanimei Não tapa pra mim Testa aí, testa aí Testa aí Tá Ah É Vimos que o cara que criou o mod do Super Heroes do Minecraft no 710 É um pouco enganado Ah, mano Pior que, tipo assim A gente não fez nenhum teste antes, galera Eu queria realmente ser surpresa Ah, mano Que bosta Namorou mesmo, mano Pô, será que o Deadpool tanca? Bora testar Um tapinha Um tapinha Vem cá, vem cá, vem cá Pode destaca o Deadpool já? O Deadpool, meu velho Nossa, mano Ó, Capitão Marvel era pra ser a mais louca do rolê aqui, filho Ah, o Capitão Marvel tinha que ser assim Vai, bora Um, dois Eu acho que eu vou quebrar a tua armadura inteira, certeza Um, dois, três e bora Mano Não, o cara que criou o Thor nessa armadura aí O cara falou assim Eu amo o Thor e é isso É Não, pior que Nossa, OP, velho Nossa O pesão Não, tem outra armadura Não Mais forte que eles, não Cara, velho Que sem Não, achei sem graça aqui agora E tipo assim Ele é muito forte Só que eu não sei Nossa, mano Ah, desanimei, velho Desanimei Namorou mesmo E pior que só tem uma armadura da Capitão Marvel, né? É, exatamente Só tem uma da Capitão Marvel Ah Qual foi, tio? Foi tão rápido, mano Foi tão rápido Ó, vamos brincar de jogar poder de longe, né? Vamos brincar Vamos ver então Quem ganha no, no, na, eu no jogando a marreta e você jogando o poder Ah, mano, na moralzinha mesmo Pra meu poder, ele é, ele é dica porque eles vão se tomar assim, ó É, então Minha marreta não Vai Um, dois, três e Ah, ou eu vou ficar voando, né? Beleza Tá bom, eu vou ficar voando Vai, um, dois, três e bora Toma 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 Calma Vem, marreta, vem, marreta, vem, marreta Toma Toma Você tá tomando dano? Não Não Nossa, eu fico tudo com nausea aqui, tio Pô, Capitão Marvel era pra ser muito mais OP, velho Agora eu tô Ah, Capitão Marvel jogou umas bolinhas de gude Eu tô achando que ela brincava, ela brincava de burquinha Ah, não, na moral, eu tô, eu tô bravo, velho Tô bravo E o pior que nem arranca o dano de você, né? Não, arranca Até que arranca, sim Aham Toma Toma Ui Fih da mãe Tá, cansei, vai Caraca, você é muito rápido, tio Oi, isso E aí, eu tô achado Eu vou também, né, Bobão Falou Não esquece, eu só não sou tão rápido, mano Eu vou Ai, eu tô, eu tô, eu tô do zonzo, tio Ai Agora eu consegui ser Tá visgando aí, tá visgando aí, parça Mano, a tua sorte, você me deixa zonzo, tio Isso é muito rápido, cara Essa é a vantagem de ser Capitão Marvel, né, velho Só isso também Olha lá, mano Vem cá, velho Toma Ah, eu larguei, velho Toma, repete aí Largou assim, tá? Aham Ah, o que ele é mais OP aí do VOD, velho Tá isso aqui Ah, mano Pior que eu não sabia que ele era tão OP assim, não Vamos fazer o seguinte Deixa eu tirar aqui o Capitão América, ó O Thor E vamos de outro, mano Você pode ir com a Capitã Marvel, tá ligado? Tipo, no tapa, no murro Entendeu? E eu vou com o... Pega aí o Homem-Aranha, sei lá Pode ser, bora A nova armadura se cai? Eu acho que nem a nova armadura vai... Não, eu acho que ela é mais forte Eu acho, não faço a mínima ideia Vai, bora Um, dois, três, tá valendo Filhão Só vem Só vem, filhão Vem pro box Vem pro... 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 Ah, Stan Sabe que talvez eu seja forte pra caramba também? Hum Você tá com o... O simbionte do Venom aí em você? Eu tirei Você tirou? Uhum Nossa, eu tô com o simbionte Será que não é isso? Talvez pode ser isso, hein? Vamos fazer um teste, então Vem cá Foi Volta aqui, volta aqui Tipo, muito Aqui, ó Aqui, ó Toma Fica você com a armadura do Thor E me dá a armadura da... Da Capitã Marvel É, peraí Aguenta aí Tô muito lagado Eu tô vendo aqui Só isso Dropou Peguei Beleza Colocar aqui a parada da Capitã Marvel E será que agora eu dou um tapa só? Eu não faço a mínima ideia Nossa, você tá com os coletes tudo ativado Pode desativar Ah, me dá um tapa aí É isso É isso mesmo Olha lá Ah, mano Sério que eu vou ter que tirar o carn... Coisa aqui pra nós fazer uma batalha mano a mano mesmo? A carnificina Ainda pra piorar? Carnificina, é Ah, legal, pô O cara, tipo Vamos mano a mano aqui, ó Beleza Ô, louco, velho Não, vamos fazer o seguinte, então, gente Eu vou tirar o carnificina E depois coloco ele em off, entendeu? Porque... Tipo, eu tenho que esperar cair o rolê e tudo mais Aí o bom é que eu já volto com ele todo evoluído, entendeu? Eu posso fazer isso Tá Mano, já é a segunda ou terceira vez Que eu arranco meu segundo por dois, velho Vai, um, dois, três e reset Resetei Bora pro boxe Bora pro boxe Agora vamos na moralzinha Eu também vou resetar o meu aqui Ué, você não tava com zero? Tá, mas eu tô com o poder do flash Não, não precisa... Agora eu tirei Ah, tá Ah, mas você tirou a armadura Ah, é verdade Vai Bora, bora, bora Mano a mano, estanzinho Vai Você vai de capitão aí? Pode ser, pode ser Não tem problema não Tranquilo, então Eu já vi que os dois é... Pode esperar meu martelo vir aqui Aperta dois Sei lá, aperta a segunda opção que você colocou aí Aí, vai Um Vê, já tá na tua mão Tá, ok Tá no teu hotbar, não tá? Você puxou o negócio Usa o poder aí, usa o poder aí Tá Aí, ó Viu? Vai Um, dois, três e bora Vamos no PVP PVP? Isso Bora no PVP Filhão Filhão Tô te dando dano? Tá Tá, tá machucando Tá, mas eu acho que o Torma é forte ainda Tá dando muito dano Ai Calma 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 Vem pro combo, vem pro combo, vem pro combo É, o Torma é mais forte Nossa, o Torma é muito mais forte Ó, mas eu não saio perdendo não Você não sai perdendo não Porque eu já arrancou já Minha primeira hotbar inteira É porque você tá com martelo Se você não fosse com martelo eu ganhava Vou sem martelo então Então vai, vai, vai Um, dois, três e bora, filho Bora Deixa eu tirar o último coração Aguenta aí Pode ir agora Bora, bora Ai, e fora que eu também nem usei poder Nossa, você não tá muito lagado, tio Nossa, eu laguei muito Agora, agora você vê como é bom ser lagado no server points, né, Pauli? Uai, eu sempre sou lagado no server points Eu também sou, então Deixa eu ver Então Bora Bora Nossa, velho, não dá pra saber pra onde você vai Porque você tá lagado, tá ligado? Olha lá Ai, assim você nem me dá dano pra você ter ideia Sério? Aham Caraca, mas aí você tá me machucando então Não, tipo, você me dá dano, entendeu? Só que é um coração Me combou Me combou Me combou Caraca, você não morre Eu acho que na pancada a Capitão Marvel tá aqui, velho Então, mano a mano assim, sem o martelo A Capitã Marvel, ela leva, né Tá ligado? Toma Calma aí, pega o martelo sem querer Aguenta aí Ô, vamos fazer um teste Vai com o martelo aí Eu vou com o machado Vai com o machado? Uhum Ah, eu tô de novo aqui Tá, tá, tá Pode regenerar O legal é que essa armadura não acaba, né Ela é infinita Então, exatamente Por isso que eu tô Tô tacando O O Vral na diagonal aqui, filhão Pra Pro PVP, tá ligado? Porque não vai quebrar mesmo Vai, bora Já carregou? Bora Tá preciso de comida? Não, não, tô tranquilo Então vai Um, dois, três e bora Primeiro? É Assim, é Calma aí Isso aí dá um de dano Não dá um de dano? Ah, isso, isso Quantos que dá o seu machadinho? Dá seis Calma aí Eu tenho uma parada aqui, ó Eu tenho uma parada da Arlerquina aqui Que eu consegui encontrar Que dá um de dano também, ó Chegou? Uhum Agora sim O teste supremo, hein, rapaziada Bora Bora Um, dois, três E valendo Tá me vendo? Eu nem tô te vendo Pra mim você tá entrando dentro da casa Calma Calma aí Deixa eu matar o bicho aqui Caraca, por que você tá tão lagado assim, velho? Sei lá Tô te vendo agora, tô te vendo Bora, bora Não, mas você tá... Eu tô do outro lado já Nossa, por que você tá tão lagado assim, velho? Ai, tá pico Bora, eu te larguei Tá, vai Um, dois É porque eu acho que você morre, né? Um, dois, três e bora Nossa, mas fez assim, cara Vou ter com a espada É muito broken Não, mas você também tá me dando muito dano Nossa, quantos dias você tava? Eu quase... Você quase... Acho que você chegou a arrancar a minha vida inteira Tipo, a primeira, sabe? Ah, mesmo assim Você me dava cada tapa Arrancava, tipo Quatro, cinco corações Não, você também Eu acho assim Que os dois poderes são iguais Cadê o livrinho? Manda aqui pra mim O livrinho Aqui Eu acho que, tipo assim Se você tiver com martelo Você é mais forte, né? Mais mano a mano E eu sou mais forte Porque aqui, ó Você tem dez de força, né? O Thor, no caso E a Capitã Marvel Deixa eu dar uma olhada Ela tem a dez de força também Eu não sei Não sei, galera Será? Comenta aí O que vocês acham? O que é mais forte que vocês acham? O Thor? Ou vocês acham que é a Capitã Marvel? Entendeu? Porque eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa muito likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau